Sim, está certo. Eu sinto-me capaz. Vou dizer à minha avó agora mesmo. No meu dia da manada, vou liderar a manada como sou. Fred! Espeça, Fred! Oh, aí estás tu. Pronta para o teu grande momento? Quase. Há uma coisa que quero falar contigo. Ah é? Mas está na hora de começar. Eu sei, mas isto já não pode esperar mais. Se vou liderar a manada, quero fazê-lo tal como sou. Oh, afinal, tu dizes sempre para liderar com o coração, não é? Bem, o meu coração diz que me sinto como sou se me chamarem Fred. É porque sou não binário. E Fred é o nome que melhor me serve. E também não uso pronomes porque chamarem-me ela ou ele não me parece ser para mim. Oh, eu não sabia. Não admiro estar a gostar-te. Como é que ias poder liderar a manada sem seres como és? Desculpa-me por usar o nome errado e os pronomes. Mostraste-me o teu coração. É assim que eu sei que vais liderar de bandadas como ninguém. Doce e forte Fred. Que boa, vó Doty. Agora vamos lá de bandadas. Com uma cara no escritório. A parede em meu corpo, só que me fez a sua vida. I'm in a botão, oh. Oh, my God, no control. La, 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 la. Time to let it go. Like a shot to the face. Now you got a little taste. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Se inscreva no canal